A ver com quem chega primeiro não, eu escrevi sobre isso ontem, ontem eu fui gravar naquele paladinho, no kart e aí eu fiquei pensando sobre chegada, sobre pódios e nem sempre ganha quem chega primeiro ganha quem presta atenção na jornada, ganha quem não trapaceia, ganha quem luta com dignidade ganha quem enxerga além da linha de chegada gente a vida não é sobre números, a vida não é sobre pódios pra mim sempre será sobre experiências, sobre aprendizados durante essa corrida e ganha de verdade quem sabe entender tudo isso que você esteja atento sobre o que você tem entendido como ganho vai além da linha de chegada não deixe de sonhar fala da nossa livraria parceira aqui, quantos livros você tem lido, hein? conta pra mim Bernardinha, eu não tô conseguindo ler nada, porque tá mais tempo no celular do que na leitura, né? deixa eu dar a dica aqui da Logos na Logos você encontra diversos livros e tem livros sempre com valores promocionais eu tenho falado da Bíblia, capa luxo da Editora Vida essa versão tem as palavras em vermelho, ou seja, tem mais destaque, né? e você tá na promoção por 39 reais então não perca tempo, não aproveita Bernardinha que eu encontro Logos a Logos aqui em João Pessoa fica no Shopping Tambiá no segundo piso ao lado da Casa Lotérica compra sem sair de casa, compra basta você entrar em contato através dos telefones estão aqui na telinha e o Instagram da livraria é arroba Logos Cristian conversa com eles lá, que eles estão sempre antenados beijo pra Edné e pra toda a turma da Logos quando o assunto é filho